Eu gostaria de deixar minhas espadas místicas no seu poder total, e como eu vou fazer isso, Nikos? Colocando estrela nela, então vou ter que meio que fazer um upgrade dela, não sei se eu posso dizer assim. E vamos começar com qual? Com a lâmina negra, a Yoru, exatamente, a linda de bonita. Deixa eu só ver se eu consigo pegar isso daqui. Provavelmente não, mas não custava tentar, falta meia hora. Talvez até o final do vídeo eu consiga. Eu sei que pra evoluir eu vou ter que falar com o ferreiro. Também pra falar com o ferreiro... Ah, outra coisa, eu pretendo colocar todas as espadas. Porém, hoje só vai ser as espadas místicas. Nossa, outra vez sem querer. Nossa, eu vou ter que sair e entrar do jogo. Ah, cara, não é possível, eu tenho muito azar. Agora que eu já consegui voltar ao normal, eu sei que eu vou necessitar desse tudo daqui, ó. O que é isso, Nikos? São itens que você consegue derrotar no NPC. Eu não sei se esses aqui vão acabar dropando. Deixa eu só ver aqui se dropa alguma coisa. Eu acho que não dropa nada, mas cada um dropa só alguma coisinha. E eu vou ter que saber qual vai ser o item e onde ele dropa. Porque, tipo, não é qualquer NPC que vai dropar o item. Tem NPC específico pra dropar aquele item. Então é um pouquinho complicado. Se eu não me engano, dá também pra upar com a espada. Sinceramente, é uma das primeiras vezes que eu falo com esse daqui. Ah, é arma ou espada. Então eu escolho aqui, eu quero escolher minha espada e ele vai ser minha lâmina. Tá, eu vou precisar do fragmento. Que, se eu não me engano, você consegue derrotando o Barba Negra. Só que eu já tenho... Aqui, cadê o fragmento? Eu tenho cinco, eu só vou usar um. Será que pra cada espada eu vou usar um também? Se for usar é um pouquinho complicado. Mas tudo bem, né? Nós aceitamos também. Espada aqui, ó. Não. Nem todo mundo usa a mesma coisa. É interessante. Mas pelo que eu vi, a lâmina negra, eu já tenho o suficiente... Não o suficiente, mas eu tenho a maioria. O único que falta são 15 desse daqui. E se eu não me engano, lá no terceiro mundo eu consigo. Lá na ilha da Rip Indra. E eu estava correto. Ele realmente dropa aqui. A única coisa que, se eu não me engano, da última vez que eu fui farmar aqui esse item, não foi fácil de conseguir. Como assim, mas não foi fácil? Eu demorei muito tempo aqui. Até conseguir as... Eu acho que foi 10 que eu tentei pegar. E pra eu conseguir 15, cara, eu acho que eu vou ficar mais ou menos aqui durante uma hora, uma hora e meia, só pra eu conseguir esses 15. E olha isso. Já derrotei o quê? 5 NPC e só dropou 1. Então não vai ser fácil. E olha que eu tenho dúvida de drop. Então, por favor, me desejem sorte. Isso daqui vai demorar. Eu pensei que eu estava saindo lucro. Lucro nada. Isso daqui vai acabar me complicando tudo. Eu não terminei de conseguir todas as escamas de dragão. Mas algo que eu preciso fazer é trocar os meus status de fruta pra espada. Por quê? Porque eu preciso testar. Ver qual vai ser o dano máximo que eu vou conseguir dar em espada. E qual vai ser o diferencial quando eu começar a upar ela. Então, pra isso, eu vou precisar... Calma aí. Trocar. Troquei. Pronto. Qualquer coisa eu venho aqui e troco depois de novo. Mas aqui, ó. 1.400. Coloca duas vezes em soco. Duas vezes aqui em defesa. E duas vezes aqui em espada. Pronto. Já estou com o máximo que eu posso. Agora, bora ver quanto de dano eu vou conseguir dar com um tapinha. Então, já vamos fazer esse teste. Isso eu dei aqui, ó. Toma. Deu 2.391. Interessante. Mais um aqui, ó. 2.391. Então, esse é o dano. Eu não vou memorizar a habilidade. Mas se vocês quiserem ver aí, ó. A primeira habilidade deu isso daí de dano. A segunda habilidade deu isso aqui de dano. Então, provavelmente, se for pra 5.000 de dano. Cara, isso daqui vai ficar absurdo. Outro que eu quero fazer um teste que vocês também comentaram muito. Foi da Saber. E, sinceramente, pra quem não sabe, é uma das minhas espadas preferidas. Ou se não for a minha espada preferida. Então, talvez, eu também coloque uma estrela nela. Não no vídeo de hoje. Mas eu pretendo. Depois de exatos 50 minutos. 52, 53 por aí. Eu finalmente consegui. É, meus queridos. Sem pausa, sem nada. Eu estou aqui direto. 53 minutos tentando farmar esse negócio. E eu consegui. Como estou a 53 minutos, consigo girar uma fruta. Antes de dar o upgrade da minha espada. Caraca, demorou. Mas vamos finalmente conseguir, cara. Eu não sei se tem como colocar, tipo, 2, 3, 4, 5 estrelas. Ou se só dá pra colocar uma. Caraca, veio uma quilo, cara. Uma quilo. Poderia ter vindo coisa bem melhor. Mas tudo bem. Então, eu quero saber. Eu vou upar a minha espada agora. Depois disso, eu vou ver se tem como paella novamente. Por quê, Nicos? Porque se tiver como paella novamente, eu vou tentar colocar todas as espadas no máximo, do máximo, do máximo. É complicado? É demorado? Sim. Mas não é impossível. Então, vamos lá. Que se eu não me engano, tem um ferreiro aqui. Deixa eu ver. Ali, ó. O ferreiro tá bem aqui. Eu lembro que ele tinha aqui nessa ilha inicial. Agora, onde? Aqui, ó. Espada. E deixa eu ver. Eu finalmente consigo. Cara, eu vou ter que deixar uma noite farmando esses... Eu esqueci. Esse meio que fragmento. A escama de dragão, exatamente. Vou ter que deixar farmando essa escama de dragão. Porque eu juro pra vocês. Demora muito. Pelo que eu tô vendo aqui, ele aumenta 10% do dano. Não, provavelmente não deve ser 10%. Ou deve ser 10. Ah, grau 1. Então, deve ter mais do que uma estrela. Cara, é interessante. Se tiver como paella duas vezes a estrela... Ah, espada. Calma aí, ó. Aqui, espada. Ela tá com estrelinha. Caraca, consegui me colocar a estrela nela. Mas aqui, espada novamente. E, ué, não tem. Máximo... Ah, já foi o máximo que deu dela. Tá, beleza, beleza. Só deixa eu pegar aqui agora. E o dano que a gente tinha dado antes com um soco foi 2.392. Agora eu quero ver como mais uma espadada aqui, ó. Deu 2.631. Caraca! Aumentou... Aumentou 300 e dano. Aumentou os 10% no caso, né? Eu já upei minha Yoru. E dessa vez, vamos upar mais uma espada mística. Mas antes disso, bora gerar nossa fruta aqui. Porque a gente só vive de upação. E veio o que? Uma fumaça ou tristeza? Outra coisa já que eu tenho que fazer é trocar aqui. Porque, se eu não me engano, só tem um ferreiro lá na linha inicial. E, sinceramente, a relâmpago vai demorar um pouquinho. Então, eu vou pegar aqui a light e vou ir voando até lá. Já estou chegando aqui na linha inicial. E eu tenho que escolher a minha espada. E qual vai ser? Deixa eu ver aqui, ó. Já foi a lâmina negra. A Yoru. Tem mais 3 aqui. E eu vou escolher a foice. A triple katana e a duo katana vai ficar por últimas. Por últimas. Eu venho aqui e falta... Uh! Interessante. Só falta esse fogo. Só tem uma coisa que complica um pouco. O Kênikos. Eu vou ter que passar de ilha em ilha. Derrotando ele em PC. Para ver qual vai me dropar esse item. Eu sei que dessa ilha inicial eles não vão dropar esse fogo aqui. Eles só vão dropar essa pólvora. Então, eu vou ter que ir para alguma ilha que, sei lá, tenha fogo. Eu acho que nessa lógica eu acertaria. Nessa ilha aqui, eu sei que eles também não vão dropar. Porque só dropam escama de dragão. Que, por sinal, eu deixei farmando de noite. Porque, sinceramente, não é nada fácil de conseguir isso daqui. Eu também sei que aqui na ilha do Broke não vai me dropar. Pelo simples motivo. Que aqui só vai dropar Bones. E antes de ir para a ilha da Big Mom. Eu vou ter que derrotar todos os NPCs aqui da Tartaruga. Para saber o que cada um dropa. E, sinceramente, aqui tem muito, muito NPC mesmo. Eu já nem sei, mas eu vou ver o que eu tenho que fazer. Calma aí. Bora derrotar esse daqui. Se eu não me engano, esse daqui me entrega sucata e couro, tá? Na parte ali inferior. Ele vai dropar couro e sucata de metal. Nessa parte aqui, ele já vai entregar essa mini presa. Que, provavelmente, deve ser algum tipo de dente. Que eu não sei para que eu vou utilizar. Nessa parte dos Omens Peixes, eu estou um pouco decepcionado. Por que, Nicos? Porque eu derrotei vários e vários NPCs aqui. E nenhum me dropou um único item. Então, cara. Eu acho que aqui não dropa. Eu juro para vocês. Eu estou aqui faz muito tempo. Mais tempo do que os outros. Porque eu pensei que ia dropar. Só era um pouco mais raro. Porém, não. Até agora não me dropou nada. Então, eu acho que nessa parte aqui. Nenhum NPC vai me dropar nada realmente. E foi só eu falar que dropou. Dropou o rabo de peixe. Mas, até agora, eu não entendi. Foi só um único NPC. E, cara. Eu derrotei mais de 20. Quando eu falo mais de 20. De novo dropou. Não, não, não. Calma aí. Só foi gravado. Deixa eu ver. Se eu derrotei esse daqui também dropar. Eu vou ficar com muita raiva. Porque até agora não tinha havido nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Nenhumzinho. Dropou de novo. Eu desisto. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Será que aconteceu isso com outras ilhas? Eu não sei. Não, mas até agora onde eu fui sempre dropou. Então, não entendi muito bem não. Nessa parte aqui dos coelhos. Até agora o que eles me droparam foi o couro. E, sinceramente, eu derrotei o que? 5 NPC. E dos 5, 2 já me dropou o couro, hein? E agora, os últimos NPCs aqui da ilha da Tarkaruga. E, por favor, que me drop em mim primeiro. Não me dropou nada. E, é. Eu acho que eu vou ficar com um tempinho. Mas eu acho que aqui também vai dropar. Porque todos, sem exceção até agora, já me dropou algum item. Não é possível que esse daqui vai ser o único que vai ficar de fora. E nessa parte aqui também não acabou não me dropando nenhum. Depois eu vou vir pra cá novamente. Mas até agora não veio nada. Vocês não podem me julgar. Por que, Nicos? Porque eu falei que aqui eu só iria conseguir bonds. E eu já fui até na ilha da Big Mom derrotar os NPCs lá. E nada de dropar. Só que aqui, ó. Olha o nick deles. Aqui, ó. Alma Demonica. Se você vier aqui, a Fumaça Demonica. Então, se eu derrotar, é pra eu conseguir ganhar, né? Não tenho certeza. Mas o nome se parece muito. Então, eu vou fazer esse teste. Vou ficar aqui derrotando. E se dropar... Por favor, dropa. Eu já não aguento mais derrotar NPC, cara. E sim, eu consegui. Eu acho que vai ser bem demorado. Não vou conseguir com uma certa facilidade. Porém, também não é impossível. Já estou aqui com tudo pronto. Eu já consegui a Fumaça aqui. E olha uma coisa interessante que temos que fazer. Porque fizemos com a última esfada. É aqui, ó. O soco deu 2.309. Eu vou testar a habilidade também. Porém, caso vocês queiram ver. Porque eu em si não vou fazer a comparação no vídeo. Mas o primeiro ataque foi esse aqui de dano. Deu 4.434. Muito dano. E agora aqui, ó. O X. Deixa eu ver quanto é que vai dar de dano. 4.243. Também um dano muito, muito bom. Agora vamos upar ela e bora ver se ela fica boa ou não. Só uma coisa aqui, pra eu fazer uma comparação rapidão. Ah, não. Aqui, espada. Pronto. Deixa eu pegar aqui, ó. Rapidão. A lâmina, que eu já nem me lembro mais. Deu 2.647. É. A foice ainda dá um pouquinho mais de dano. Bora ver se ela upada. Ela vai dar mais dano do que a... Deixa eu lembrar agora do que a Yuru. Aqui, criar. Pronto, criamos. Nossa, nossa foice também tá braba. Aqui, ó. Já tá com a estrelinha linda e maravilhosa. Eu venho aqui, ó. Um deu 2.540. Não foi mais do que a Yuru. Mas, querendo ou não, a Dark Blade é uma espada que você compra. Mesmo assim, tá fazendo dano muito bom. Deixa eu ver a questão do dano aqui, ó. O primeiro. O primeiro ataque, caraca, deu quase 5.000 de dano. Nossa. Isso daqui arranca praticamente metade da vida do inimigo. Do player ou do NPC. Agora o X aqui, ó. Deu quase... É, quase... Eu ia falar quase 5.000, mas tá um pouquinho longe. Um pouquinho distante dos 5.000. Mesmo assim, dá muito dano, cara. Ih, nossa, que espada pelona. Eu vou upar mais uma espada. E vai ser a Triple Katana. Eu já escolhi. A Do Katana vai ser a última, pelo simples motivo que eu acho ela muito roubada. Porque ela bate com uma sequência muito forte. E você não se mexe quando você bate com ela. Se eu pegar a Triple Katana aqui e tentar bater com ela. É, eu acho que no crítico, eu vou acabar mexendo aqui, ó. Eu me mexo. Então, vamos fazer esse teste. Vamos tentar masterizar ela. Eu quero saber qual vai ser o dano total e qual não vai ser o dano total. E eu também espero que não seja muito difícil pra masterizar ela. Pra pegar todos os itens. Mas antes disso, deixa eu já girar minha fruta aqui, ó. Girei e vi uma leopardo. Hum, fruta da mola. Não vou usar pra nada, mas tudo bem. E antes de ver quais são os itens necessários. Quais são os itens necessários. Pra eu conseguir upar minha Triple Katana pra estrelinha. Eu quero saber qual vai ser o dano que eu vou acabar pausando. Então aqui, ó. O primeiro ataque deu 2.561. Não é por nada não, mas esse dano é muito maior do que a maioria das outras espadas comuns. Então, é, querendo ou não é Triple Katana, ela não é fácil de conseguir, né. Mas a gente já viu aqui a primeira habilidade. Daí 4.300... É, 4.300, ó. 4.034. Eu não vou deixar isso daqui memorizado. Porém, eu tô mostrando pra vocês, caso vocês queiram comparar. Que eu vou utilizar no final do vídeo. Eu só não vou memorizar o dano que eu dei. E aqui, ó. O próximo ataque eu seguro e ele dá 4.000. Caraca, os 2 ataques que dá 4.000. Se juntando, dá 8.000. E se eu usar um estilo de luta, dá pra finalizar. Caraca, se eu acertar os 2 ataques da espada e acertar 1 estilo de luta. É, um ataque do estilo de luta. Eu consigo finalizar o cara. Nossa, que apelão! Essa daqui vai ser a hora que eu vou sofrer. Porque eu vou ter que ver o que eu vou precisar pra upar minha Triple Katana. Depois, o que eu pretendo fazer é... Eu primeiro pretendo upar todas as minhas espadas. Depois que eu upar todas as espadas míticas, eu vou upar as lendárias. Depois as raras. Depois as comuns. Aí depois as de comuns e assim por diante. E depois eu vou pras armas. Mas as armas eu pretendo fazer um vídeo só pra upar todas. Porque eu acho muito desnecessário fazer um pra cada. Mas é aquela, se eu vinha em espada... Ou ainda bem que eu deixei farmando de noite. Essa gota aqui eu não sei onde tem. E esse couro também não lembro onde tem. Se eu não me engano, esse couro eu vou conseguir ir lá na Ilha da Tassaruga. Se eu não me engano. Dessa vez eu fui dar uma pesquisada. Pra não ter que ficar indo em ilha descobrir. Eu demorei um pouquinho pra pesquisar. Mas eu descobri. E algo infelizmente um pouquinho triste. É que eu vou ter que ir lá no segundo mundo. E na última ilha. Porque só lá vai acabar dropando. Pelo menos aonde eu encontrei. Por incrível que pareça, eu tive muita, muita sorte. Como assim, Niklas? Eu derrotei 5 NPCs. Eu acho que foi 5. 1, 2, 3, 4, 5... Não, derrotei 6 NPCs. E dos 6 eu consegui já 2 gotas. E eu precisava... Eu tinha 18, precisava de 20. Então eu já consegui o suficiente. E eu posso ir pra próxima ilha. Se vocês souberem, podem comentar. Porém, eu não sabia. E o único local que eu soube que dropa couro. É aqui na Ilha do Bug no primeiro mundo. Então eu já saí do terceiro. Fui pro segundo. No segundo agora estou no primeiro. Pra farmar um pouco aqui. Algo bom daqui. É que eu não tô de loguia. Porém, não vai ser o maior do problema. Por quê? Porque aqui eu consigo só com um tapa. Finalizar o NPC. Pra mim isso daqui vai ser uma maravilha. Eu só venho aqui. Dou um tapa, corro. Dou um tapa no outro e corro. Aí me dropou couro. Eu só não lembro o quanto de couro eu vou precisar. Mas vou ficar farmando aqui durante um tempo. Já voltei aqui para o terceiro mundo. Já vou fazer o teste. Calma aí. Bora virar um pirata. Eu já peguei tudo o que precisava. Cara, que alegria. Demorou bastante, mas conseguimos. Aqui o primeiro, no caso, que eu vou precisar é 5 esquemas de dragão. Também vou precisar de 50 couros. Que eu acabei dando uma olhada no vídeo que eu gravei. No replay. E vou precisar de 20 gotas míticas. Então já vamos aqui. Calma aí. Falar com esse rapaz. Com esse consagrado. E vamos upar nossa espada. Só para antes fazer o teste aqui novamente. O dano vai dar 4 mil... Ué, deu 2.565? Não tinha dado isso daí, não. Não tinha dado mais. Não. Não tinha dado... Ué. Ah, eu acho que é provavelmente porque eu upei a minha espada. Então tá, deu 2.565. Já vamos upar ela. Calma aí. Deixa eu dar uma testa aqui. Pronto. E agora já vamos fazer o teste. Então aumentou 4 de dano. Porém, eu não sei quanto demais eu acabei upando. Mas aqui ó, criar. Já conseguimos colocar também. E só falta do Okatana agora. Para a gente conseguir todas as espadas com estrela. Só para deixar bem claro. Todas as espadas míticas. E não todas as espadas em geral. Só para deixar bem claro. Eu pretendo deixar todas as espadas ainda? Pretendo. Mas não agora. Não ainda. Mas vamos fazer o teste aqui ó. Deu 2.950. Nossa. O dano aumentou muito. Aumentou 400 de dano. Cara, para mim é muita coisa né. Aumentou 400 de dano. É, aumentou com cerca de 400 de dano. Cara, não é por nada não. Mas dá uma diferença muito grande. Se eu testar a habilidade agora aqui ó. A habilidade deu 4000. Cara, calma aí. Antes só tinha dado 4000. Agora deu 4625. Deixa eu ver o X aqui também. Para ver quanto é que vai dar. O X deu 4000. A mesma coisa. Nossa, calma aí. 8, 9. Dá quase 10 mil de dano. Cara, é muito, muito dano para uma espada. Só tipo, a única coisa que eu fiz foi evoluir ela. Já foi a Yoru, a Foice e a Triple Katana. E a última que falta agora é a Do Katana. E sinceramente eu acho uma maravilhosíssima espada. Pelo simples motivo que eu aqui ó. Posso bater tranquilamente quando vou mexer no lugar. E ela dá um dano absurdo. Porém eu vou para ela agora. E eu quero saber se vai ficar mais absurdo ainda. Então, eu normalmente quando eu estou aqui. Eu giro uma fruta e isso e aquilo. Mas eu não estou conseguindo segurar. Eu já girei uma fruta. Então, provavelmente só vou conseguir girar outra para o final do vídeo. Então, comentem agora qual fruta você acha que eu vou ganhar até o final do vídeo. Por favor, comentem. Dá aquela moralzinha. Deixa o likezão brabo também. Eu não sei porque eu vim para cá. Ah, deixa eu pegar a light aqui ó. Aí pegando a light eu vou lá para a ilha inicial. Que fica mais fácil porque eu vou ter que ir voando. E não preciso pegar um barco. Já cheguei aqui na ilha inicial. Já vamos fazer o teste do que eu vou precisar pegar e do que eu não vou precisar pegar. E outra coisa. Esse fogo aqui é um pouquinho complicado. Esses dois aqui, se eu não me engano, ficam um do lado do outro. E ficam os dois lá na tartaruga. Então, para mim já vai ser uma boa escolha. Porém, algo que eu preciso fazer agora. Que não agora, mas eu vou fazer agora. É ver o tanto de dano que isso daqui vai dar. Apesar que até o final do vídeo eu vou ter o pá da maestria. Mas tudo bem aqui ó. Se eu der um tapa, deu 2.662. Cara, a Khan é muito dano para uma espada que nem está upada. Vai dar o que depois que eu pá? 3.000 de dano? Por aí, cara. Nossa, ela vai ficar muito forte. Essa daqui eu estou ansiosa. Ah, eu não vou finalizar. Deixa eu finalizar aí. Eu não consigo lutar. Eu não quero o pá, por favor. Eu ainda consigo esculpa de metal. Ah, aqui dá para conseguir couro e sucata de metal. Tá. Agora deixa eu deixar a primeira habilidade. A primeira habilidade dá isso daqui de dano. Eu não vou fazer realmente a comparação. Caraca, dá 5.000. Eu não lembro porque dava tanto dano assim não. E a segunda habilidade é essa daqui que dá 4.000. Quase 5.000. Nossa, dá... Cara, dá 10.000 de dano só com dois ataques. Para mim é muita coisa. Mas aí vocês já devem ter entendido. Agora eu vou começar a upar ela. E sinceramente eu espero que não demore tanto assim. O primeiro NPC que dropa sucata de metal são esses daqui. E o que dropa aquele dentizão esquisitão. Deixa eu olhar para vocês já também. Porque eu nem me lembro como é que se chama. Cadê esse mini presa? Ele dropa aqui em cima. Então eu vou só ficar derrotando esses NPCs. E aqueles NPCs ali, o de cima e o de baixo, que eu consigo. E depois eu vou ter que ir lá para ele do Broke. Que é aquele barcão gigante feito como ilha. E lá também vai dropar a gota alguma coisa. Já nem lembro mais o que é. Por incrível que pareça, eu já consegui. Demorou 1 hora e 10 minutos para eu conseguir tudo isso. É, foi pouco. Não foi tanto assim também não. Imagina que seria um pouquinho mais. Só que ainda falta uma, né? Então falta uma sucata. E eu já consegui, terminei de conseguir. E comentem agora, nesse exato momento, qual fruta vocês acham que eu vou ganhar. Então vamos lá gerar minha linda e maravilhosíssima fruta. E depois, aí eu consigo, se eu não me engano... Nossa, não, calma aí. Se eu não me engano, eu vou ter que pegar essência uma atuada. Tem isso ainda. Ou eu não preciso pegar. Não lembro se eu preciso pegar isso ou não. Nossa, não lembro mais o que é presa pegar ou não. Me esqueci. Eu lembro de dois itens. E viu o coste. Para quem comentou o coste, acabou ganhando aí. Deixa eu só ver uma coisa agora. Se eu não me engano, eu sei que precisa dessa mini presa e da sucata de metal. Só que agora eu acho que vai precisar de um outro item. E eu acabei não pegando. Uma grande tristeza. Que eu vou ter que comer... Que eu acabei só percebendo agora. Então não demorou só uma hora e dez. Eu não sei quanto tempo isso aqui vai demorar. Provavelmente eu fico aqui mais, sei lá, coisa de uma hora. Uma hora e meia. Não tenho certeza ainda. E eu não vou precisar de bônus. O que você vai precisar aqui? Se ele dropa uma essência uma atuada. Alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem o que é. É um tipo de fogo. E não é tão fácil assim de conseguir. Se eu não me engano, eu vou precisar de dez. Então... Ai, cara. Eu fico só dropa nesses daqui. Então eu vou ter que ter muita, muita sorte pra eles acabarem dropando. E eu acho que eu não vou ter toda essa sorte não, viu? Depois de muito, muito tempo. Eu acho que foi coisa de uma hora, cinquenta minutos, por aí. Eu consegui mais fumaça de harmonia, cara. E agora eu acho que consegui o suficiente. Eu consegui a fumaça que no caso precisava de dez. Eu também consegui a sucata de metal que eu precisava de sessenta. E essa mini presa eu precisava de dez também. Então eu já tenho tudo o que é necessário pra eu conseguir upar minha duo katana. Agora que eu já estou chegando aqui na ilha inicial do terceiro mundo. Eu também tenho que fazer o teste. Porque eu só não ganho o PI 2 ou 1 de maestria da minha espada. Eu tenho que saber qual dano que ela está dando atualmente. Mas bora aqui, ó. Tá dando dois mil seiscentos e sessenta e dois. Já deixa eu dar uma anotadinha aqui, ó. Dois mil seiscentos e sessenta e dois. É pra eu ter colocado no computador desde o começo. Mas eu acabei esquecendo dessa besta. Aí, ó. O primeiro ataque aqui, ó. Dá isso daqui de dano. Provavelmente, se eu tivesse segurado um pouquinho mais. Teria dado as coisas de cinco mil. E o segundo ataque, segurei completo. Deu quatro mil... É, quatro mil novecentos e vinte. Também é muito interessante. Agora, só deixa eu finalizar aqui, ó. Pronto, finalizamos. E vamos fazer o quê? Dá aquele upgrade na nossa espadita. Passe lindo, maravilhosa. Pronto, grau um. Será que eles vão liberar mais grau no futuro? Eu tenho certeza. Algo que seria interessante. Seria eu começar a upar o estilingue. Todas as espadas. Mas eu acho que isso daí seria muito interessante. Também começar a upar todas as espadas em comum, ó. Comum e assim por diante. Mas já bora fazer o teste aqui, ó. Eu tinha dado, antes do upgrade, eu tinha dado dois mil seiscentos e sessenta e dois. Bora fazer o teste. Eu chuto que vou dar, sei lá, uns três mil de dano. Deixa eu ver aqui. Dá dois mil oitocentos e quarenta e nove. Já subiu bastante. Agora bora testar aqui, ó. A primeira habilidade. A primeira habilidade. Só que a primeira habilidade tem que segurar. Talvez eu tenha errado um pouquinho. Mas deu cinco mil oitocentos e vinte e oito. Acho que foi isso que apareceu. Não vi o finalzinho. Mas aqui, ó. A segunda habilidade. Eu acertei. Deu cinco mil dos... Caraca, o que realmente mudou mais foi na habilidade. O... O... O tapo em si, o soquinho acabou mudando. Mudou bastante. O que realmente mudou foi o... O soco em si. O soco? Não. O que realmente mudou foi a habilidade. Não o... As habilidades em si. E daí eu achei bem... Não. Eu falei errado, né? O que realmente mudou foi as habilidades. E não o soco em si, no caso. Esse tapinho. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Com isso, eu concluí minha missão de conseguir todas as espadas míticas com a estrela. Então, eu já tô com a dual katana, a lâmina negra, a foice e a... É... Triple katana. Só uma coisa que... Ah, não. Eu ia perguntar se ele estava em ordem. Como assim, eu tô sem ordem. Porém, eu... É... No caso, a primeira espada que eu masterizei... Que eu masterizei não. É, que eu deixei lá com a estrela. Foi a lâmina negra. Porém, pelo que eu tô vendo aqui, ela tá em segundo e não em primeiro. Então, não tem uma lógica em si. Eu não sei por que tá assim, mas tudo bem. Outras coisas que eu pretendo fazer é começar com a katana normal, depois katana dupla, depois Akutelo e assim por diante. Até conseguir todas as espadas com a estrela. Vai demorar? Vai demorar muito. Não vai ser pouco. Porém, eu pretendo fazer isso ainda. Agora que já concluímos nossa missão, a próxima coisa que eu quero fazer antes de começar a upar todas as espadas aqui, colocá-las com estrela, é começar a colocar todas as espadas míticas com 600 de maestria. Dá um baita trabalho. Eu já falei isso daí em outros vídeos. Porém, eu pretendo realmente fazer isso, porque eu acho que vai ajudar bastante. Então, deixa eu tentar ver aqui se eu conseguir uma fruta. E eu já consigo até ver quanto tempo eu consegui. Ih, caraca! Eu demorei duas... Eu demorei coisa de quase três horas, praticamente. Nossa, eu demorei muito tempo só pra conseguir... Só pra conseguir aduar o katana. Mas eu acho que valeu a pena, né? Pelo menos a gente tem já isso no nosso inventário. Mas é isso. O vídeo ficou por aqui. Conseguimos cumprir nossa missão. Comentem aí quais as próximas coisas que vocês querem ver. Outra coisa que eu já comentei aqui com vocês também. Eu pretendo colocar todas as espadas com estrela. Porém, eu também pretendo colocar todas as armas com estrela. Isso daqui, eu acho que a... Em questão da arma vai dar um pouquinho de trabalho. Porém, eu pretendo fazer também. Então, comentem aí qual vocês querem que eu faça primeiro. O das espadas. No caso, de colocar literalmente todas. Ou colocar primeiro todas as armas. Aí, vocês comentam e eu estarei fazendo. Agora é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Se você é fã de One Piece e está procurando alguns produtos. Entre no primeiro link da descrição. Lá você encontra bonecos. Tem até mesmo Luffy comendo carne, pelúcias e alguns acessórios de One Piece. Entre no primeiro link da descrição e garanta o seu.